Produtores rurais, principalmente do oeste do estado do Paraná, estão animados com a lavoura de soja. Eu tô aqui, claro, aqui no meio, agachada pra mostrar como que tá bonita. Bastante vagem, tá tudo certo com as lavouras. Verdinhas, né? Mas no entorno de Cascavel a situação está assim. E os produtores estão bastante felizes, porque na maior parte das propriedades choveu bem. Principalmente da metade de dezembro ou começo de janeiro pra cá. Que é uma fase fundamental pra que a soja faça o enchimento de grãos. Nós conversamos com um produtor rural que é da região de Matelândia, onde também tem chovido bem nesse ano. E o enchimento de grãos, segundo ele, tá muito bom lá na propriedade. E ele conta qual a expectativa dele, inclusive, pra colheita na safra de verão da soja deste ano. Olha, o ano passado foi terrível, né? Teve, nossa média foi de 50 sacas alqueire, né? Esse ano, graças a Deus, muito boa. Tá se desenvolvendo bem, esperando colher aí uns 150. Quanto mais, melhor, né? Você falou que tem dois períodos que você plantou lá. Um tá mais cedo, não tá tão bonito. Mas o mais tarde pegou mais chuva. Como é que foi essa diferença? É, ela não sofreu, não tá nos tantos dias de estiagem, né? Quando ela pegou a estiagem, ela não tava ainda ponhando flores, né? Então, ela não sofreu tanto, né? A perca não vai ser tanta, né? Pra esse ano colaborando também, vai conseguir estabilizar lá, porque o ano passado o tombo foi grande, né? Foi. Esse ano, graças a Deus, vai dar pra pagar as contas. Como é bom ver o produtor rural animado, até porque o ano passado foi um desastre, né? Todo o sul do Brasil com uma estiagem nunca vista antes na história. A pior delas, o produtor rural que nem levou a colheitadeira pro campo pra fazer a colheita. Simplesmente replantou o milho depois por cima. Agora, é importante lembrar que essa questão da soja estar bonita, verde, bem formada, é mais na região oeste e parte da região. Porque mais ao extremo, Marechal, Cândido Rondon, Palotina, Guaíra, a situação é um pouco mais delicada. A chuva não foi tão generosa por lá, principalmente no final de dezembro, comecinho de janeiro. E lá sim, prejuízos foram registrados. Mas aqui no entorno de Cascavel e mais pro oeste em relação a Foz do Iguaçu e sudoeste do estado, situação mais tranquilizadora para os produtores rurais. Fique sempre muito bem informado, fique com a gente aqui no Sou Agro.